Eu tô aqui hoje sozinha, por quê? Porque vocês pediram lá no meu Instagram de o quê? Dicas de beleza? De produtinhos que eu costumo usar e comprinhas. Vou contar tudo pra vocês hoje. Então, ó, pelo amor da Santa Mãe da Beleza, já deixa o seu jóia. Se você não se inscreveu no canal, você vai ficar feia pra sempre. É sim uma praga, é uma praga sim. É uma praga. Então é melhor você se inscrever nesse canal. E deixa o seu comentário aqui embaixo, se você gostou, o que mais você quer saber de beleza ou a sua rotina de beleza. Conta pra mim aqui. Você acha que vai ser ruim rogar praga pra eles? Não, acho que tem que rogar mesmo. A pessoa não se inscreveu no seu canal? Mas não é, gente? Eu acho que... Porque assim, eles me perguntam. Eu venho aqui falar com todo amor. Me produzo, tem todo um trabalho. Maquiagem, Daniela e Tuasco, entendeu? Tempo do Rodrigo Sir, né, gente? Vocês não estão atendendo. Então, assim, se você não se inscreve, se você não curte, você não me ajuda, entendeu? O que que custa? Toca o sino, se inscreve, assista esse vídeo até o final. Então, estava na festa da Caros, revista Caros. Encontrei várias amigas e tal, conversando com duas amigas muito famosas. Elas me contaram que estavam usando esse produto. E aí, eu fiquei super curiosa e falei... Gente, preciso desse produto, porque a pele estava maravilhosa. Fui buscar o produto, encontrei no site. E assim, gente, de verdade, eu estou muito impressionada. É o Lift Age. Ele é um produto que age quatro em um. Primer, antidade, lift e hidratante. Ou seja, tudo que uma mulher agitada, moderna, empoderada, mãe, precisa na vida, porque você tem tudo aqui, ó. Entendeu? E aí, eu me apaixonei pelo produto, por quê? Ele é muito levinho. Quem está acostumado a usar serum, sabe como é a textura. Ele dá um efeito, na hora deixa um pouquinho molhadinho, um pouquinho hidratante, mas assim, são segundos. Ele seca e ele dá aquele efeito, sabe? Estica, tira a ruguinha. E o que é mais legal nesse produto? Ele não é feito como os outros que a gente vê por aí no mercado, que tem esse efeito Lift pra você sair, pra maquiar. Ele é um tratamento. E aí, quando eu fui atrás do produto, eu descobri que além do site, ele tem Facebook, tem Instagram, que tem ali toda a descrição do produto. Eu achei muito legal, porque ele também pode ser usado em peles sensíveis. Parece que não foi testado por animais. Então, assim, um produto de muita qualidade, sério. Ai, Cirne, traz logo os produtos todos. Pra que fazer esse negócio todo separadinho de uma vez? Pede pro João Cortes trazer, Gisele, pra você ser o melhor amigo do momento, não é isso? Tá em crise, Brasil! Ué, não é tudo João Cortes pra cá, João Cortes pra lá. Mas eu não aguento mais. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Você ocupa um outro lugar no meu coração. Um outro lugar do vídeo. Você tem muito tempo de carreira comigo, quer dizer, de amizade. que ele queria trazer um produto de cada vez. Traz logo tudo, pode botar na mesa. Mas não sei se eu vou dar tempo de falar de tudo. Põe aqui, assim, bagunçado mesmo. Vida real. Estava eu com o diretor do Segredo de Davi, roteirista no Canadá, que também é maquiador. Olha só. E aí ele me fez comprar essa paleta da Uda. com esses brilhos aqui todos. E eu falei assim, gente, mas eu não vou usar. Muito brilho, muito... Gente, é uma tinta. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho usado, assim, eu vou ali, ó, vou na padaria comprar um pão, passo a maquiagem, eu tô usando essa. Tô dando bobeira, não. Até porque eu fiz um investimento aqui. Um dólar é quase... Né, Cirne? Não é baratinho. Eu não vou deixar isso aqui na gaveta. Eu vou usar. São todos muito pigmentados. Os brilhosos, na verdade, você tem que passar com o dedinho. Você passa com a pontinha do dedo. Vou até passar assim, ó, esse aqui. Que é uma cor que eu amo. Olha só. Dá pra filmar? Olha o brilho disso. Tá aparecendo, Cirne? Parece, meninas, que tem no Brasil, tá? Eu acho que tem no Brasil essa. Tem, Cirne? Você sabe? O que você tá rindo? Como é que eu vou saber? Ué, não sei. Eu não faço ideia. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Essa tem no Brasil, meninas. A minha que eu comprei é a Rose Gold. Tem várias já. Várias cores. Mas o Diego Freitas, pode botar uma fotinha do Diego, me obrigou a comprar essa. Eu sigo ordens, né, gente? Comprei esse pincel aqui, da Mari Saad, lá na Espaço Beleza Perfumaria. E eu amei pra fazer contorno. E aí, o Diego me fez comprar esse triozinho da Naked, que eu tenho amado para viajar, principalmente. Acho muito prático. Porque ele tem esse bronzer aqui, que é pro meu tom de pele. É maravilhoso pra fazer contorno. E às vezes eu uso ele como blush. Tem esse rosinha aqui também, pra blush. E ainda tem esse iluminador. Já tá até gasto de tanto que eu uso. Eu amo a super prática do que você ter que ficar carregando três produtos ao mesmo tempo. E eu passo com esse pincel, que eu descobri. Faço contorno assim. Aqui, 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 aqui. Amo. De paixão. Então, Diego, você me fez gastar esse dinheiro, mas super valeu a pena, tá? Esse pozinho que eu já conhecia, da Laura Mercier, já tinha usado, já acabou. E eu comprei de novo, que ele não é tão branquinho. Ele é um pozinho translúcido. Ele tem um tomzinho, assim, meio amarelado. Mas é até onde eu entendo pra qualquer tom de pele clara. E ele, eu acho que dá um efeito muito natural. Assim, eu uso muito pouco, mas eu gosto de selar o corretivo, a base, com pó. Pouquinho. Pra você não ficar com aquele olho panda, né? Aí, também, Diego me fez comprar esse corretivo, que é da Too Faced. Eu já tinha ouvido super falar que ele é um corretivo maravilhoso. Eu, meninas, tenho muita... De verdade, assim, não é exagero. Tenho muitas olheiras. Trato, depois eu vou explicar pra vocês qual tratamento eu faço pra olheiras. E quando eu tô, assim, cansada, sem dormir, que normalmente é de segunda a sexta, eu tenho que usar uma massa corrida pra tapar essas olheiras. E, cara, esse corretivo tem uma consistência maravilhosa. Ao mesmo tempo que ele cobre, não fica mega pesado. E é imensa a embalagem. Ou seja, dura muito. Eu amei, assim, com quatro gotinhas eu resolvo. Como no dia a dia eu também uso produtos baratinhos, que eu já falei pra vocês, eu estou apaixonada por esse corretivo da Tracta. É muito bom. Ele tem uma cobertura super boa. A gente tem muita maquiagem boa já no Brasil. Muita coisa Tracta. Por exemplo, eu adoro a base da Tracta e o corretivo. Meu protetor solar, que ele, na verdade, é um BB Cream da Missha. O meu é esse número aqui, 23. Óbvio, se eu vou à praia, se eu vou me expor, assim, eu vou muito pouco à praia. Mas, se eu vou me expor ao sol, eu uso um outro filtro, tipo 99. Ele tem feito um efeito de base. Bom, aguinha termal, que eu não vivo sem. Eu adoro esses tamanhos de bolsa, porque agora no verão, assim, tipo, no meio do vídeo, sabe assim, vivo usando. Também sei que o meu amigo Thiago Parente ama água termal. Aprendi com ele e que a água termal também é boa para os cabelos. Sabia? Eu ia dar uma passada aqui agora. Bom, meninas, falando de produtinhos baratos que amamos, eu tô usando esse lápis que, assim, olha o tamaninho. Eu já tenho mais dois em casa me esperando, que eu comprei também na Espaço Beleza Perfumaria, da Marquette, que é um cor de boca e, às vezes, sabe o que eu faço? Eu passo o lip balm e passo só o lápis, não passo nem o batom. Eu amo essa cor. Lápis para lápis, marrom claro. Também lá no Canadá. Quem me apresentou essa marca foi o Diego Freitas, de novo. Me fez gastar um dinheiro. Pergunta se ele pagou. Um dólar. Mas não pagou, não. Um presente. Quem pagou foi eu. Tá? Que se chama The Ordinary. Parece que as Kardashians começaram a usar esse produto, que é uma loja que vende o ácido hialur... Ácido hialurônico. Ácido hial... Ácido hialurônico concentrado. É vitamina C, assim, vidrinhos, por 7 dólares canadenses. É uma marca canadense. Tá fazendo um sucesso. Parece que tá revolucionando o mercado de cosméticos. E esse aqui se chama Buffet. Também, como esse produto aqui, ele seca imediatamente. E eu tô amando. Uma dica pra quem for pro Canadá. Parece que é uma marca canadense e só vende no Canadá e agora nos Estados Unidos e em algumas cidades. Então, fiquem atentos porque vale a pena. One eternity later. Gisele, encerra o vídeo. Mas encerrar como? Muito brilhinho. Você tá apegada nos seus seguidores. Entendeu? Você tem que encerrar. Tem uma hora que tem que dar tchau pras pessoas. Você não tá conseguindo. Talvez na terapia você consiga cortar essa conexão que você tá tendo com os seguidores. Gente, eu acho que tá rolando um ciúme bizarro. Não sou eu que tô precisando. Não sou eu que tô precisando de terapia. Entendeu? Não sou eu, Brasil. Chama o João pra gravar com você. Eu vou indicar. Posso chamar. Ele vai estar aqui semana que vem. Ele vai chegar essa semana, né? Claro, ele tá sempre aí. Tá sempre... Gente, eu acho melhor encerrar o vídeo porque não tô conseguindo mais. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. beijo, Gisele. Manda beijo. Beijo. Eles sabem que eu amo. Os meus seguidores sabem, Sine. Não tem essa. Não vai queimar meu filme. Você tá querendo, né? Tá querendo queimar meu filme. Fala. O cara não vai falar. Vou ficar mudo. Vai fazer um modinho. Vou fazer um modinho. Tá bom. Então,